Vamos poder gravar Oi gente, tudo bom? Eu vou tentar fazer esse vídeo pra vocês Vou tentar ver se a Rebeca fica quietinha Enquanto eu converso um pouco com vocês Eu quero falar hoje sobre a realidade, sobre a maternidade do terceiro mês de vida do bebê A Rebeca já tá entrando quase no quarto mês E ela tá me estalhando Mãe, filha, te amo Mas eu quero contar um pouco pra vocês como é que foi esse terceiro mês todo O que aconteceu, coisas que eu descobri Ela tá exigindo super de mim nesse terceiro mês É, eu sei Aconteceram algumas mudanças Acho que ela tá crescendo e tal Ela já quer levantar, tá vendo? Ela não quer mais ficar deitada Então assim, são várias coisas que estão acontecendo E eu vou contar um pouco pra vocês agora então Então vamos lá Eu vou tentar contar um pouco pra vocês De como tá sendo esse terceiro mês de gravidez Eu, é, de maternidade Eu optei por vir assim, sem maquiagem, sem nada Porque é assim que eu fico no meu dia a dia quando eu tô cuidando da Rebeca Então eu queria ser o mais transparente possível, tá? Depois que você tem um filho Eu, como eu já relatei pra vocês no primeiro mês, segundo mês Olha, pra mim, é uma experiência pessoal Tá sendo muito, muito difícil eu conseguir sentar na minha mesinha de maquiagem Poder fazer uma maquiagem ou fazer um tratamento na pele Ou qualquer coisa assim Tá sendo super difícil Porque o tempo que eu tenho em casa Eu tenho que cuidar dela, né? E tem outras mil coisas que eu tenho que fazer ao mesmo tempo Então, é... Às vezes acaba ficando complicado E isso fica... Acaba ficando pra segundo plano, né? Mas, ao mesmo tempo Ela tem seguido bastante a rotina Que eu tinha feito pra vocês Que eu tinha falado pra vocês no vídeo, acho que do segundo mês Eu tenho seguido a rotina e tem dado super certo Ela tem feito os horários... Ela tem comido mesmo nos horários ímpar Nos horários pares E quando chega mais ou menos umas sete horas da noite Ela já quer, tipo, se resguardar Já quer dormir, né filha? Ó, deixa eu arrumar aqui pra vocês poderem ver ela Pera aí Assim acho que dá, né? Então Aí, olha como ela fica de pezinho Tá vendo? Eu tô sentindo, assim, bastante diferença já Ela já tá tentando levantar Ela tá tentando ficar sentadinha Ela não tá dormindo mais tanto Como dormia nos primeiros meses, né? No primeiro e no segundo mês Então, assim Eu já vi bastante do desenvolvimento dela Eu tenho optado por misturar a fórmula com o meu leite Então, ela tá mamando super bem fórmula e leite O meu leite tá diminuindo Já tá bem diferente do começo A gente tá entrando no quarto mês E eu tô sentindo que eu tô com muito menos leite do que eu tinha no começo Com certeza Mas isso não tá fazendo diferença pra ela Ela continua super bem Ela tá mamando super bem Isso é uma coisa que eu sempre bato Eu sempre bato na mesma tecla, gente Não se culpem se vocês não conseguirem amamentar no peito Você não vai ser menos mãe por causa disso Tem muita gente que acaba se sentindo culpada Acontece Não são todas as mães que tem condições de amamentar no peito Então, assim Não se culpem por isso, tá? Você não vai ser menos mãe por isso A sua filha tá... Ó, vocês podem ver pela Rebeca Ela tá super bem tratada Ela tá super bem nutrida Ela está querendo ficar de pé Ela tá super esperta Então, assim Não é porque ela não tá mamando no meu peito direto Que ela tá sendo uma criança Que ela não tá sendo uma criança saudável, tá? Ela tá super saudável Ela tá super esperta Ela já presta atenção nas coisas Quando eu mostro pra ela Ela presta atenção Ela quer pegar Ela tá conversando Como eu postei no último vídeo pra vocês Se você não assistiu Eu vou deixar nos cards Acho que aqui desse lado Pra você ver eu conversando com ela Então, assim A única coisa, assim, mesmo Que tá sendo difícil pra mim Continua sendo o dormir Né, filha? A falta de conseguir dormir, assim, direto Sabe? Então, essa é a única coisa mesmo Que tá pegando é isso, tá? O resto tá sendo praticamente É... Conforme manda o figurino Assim que a gente diz, né? A gente tá andando conforme a carruagem Tá dando tudo certo Tá sendo como programado A única coisa é que Tem que ficar lavando mamadeira toda hora Tem que ficar esterilizando mamadeira toda hora Aí isso acaba, às vezes Ficando um pouco cansativo, né? Mas não é ruim Mamãe esqueceu de pôr o laço pra gravar, ó Então, mamãe, eu fiz um take agora Com o laço Aliás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Ela detesta essas coisas na cabeça Mas é que fica tão fofo Mas eu evito colocar Aliás, eu até esqueci Vou voltar e falar aqui pra vocês É... Depois vocês vão ver a finalização É que eu quis voltar pra... Com ela com o laço Pra falar sobre isso daqui O Rodrigo Falou que a gente não pode colocar É... Nada na cabeça dos bebês Até... Mais ou menos, acho que o sexto mês Porque o cérebro ainda tá em formação E isso aperta, sabe? A cabecinha Então faz mal pro neném E por isso que alguns nenês Eles choram Porque eles se sentem incomodados Então, é muito difícil vocês verem É... A Rebeca com o laço na cabeça Fala oi Fala oi, gente Oi, gente Oi, filha Eu ponho assim pra tirar uma foto e tal E agora pra fazer o vídeo Pra ela ficar bonitinha, né? Olha Olha, Jogue, amor Eu sou linda com o laço Assim, hein? Eu sou linda com o laço assim Gente, o Ness tá aqui atrás Né? Tá bom? Então, pronto Agora vamos voltar ao que eu tava falando Né? Então aí, ó Esse é o desenvolvimento dela Eu queria até perguntar pra vocês Como é que tá sendo Pra você que tem... Que é mãe Que já passou por isso Como é que foi Do terceiro pro quarto, né? Isso, filha É assim o dia inteiro Eu não sei como que ela tava calma Até agora Ela já tá nessa fase, né? E ela consegue se ver ali, ó Ela tá sabendo que tem alguma coisa Ela tem prestado super atenção Em celulares E eu percebo que ela não tá mais dormindo Tanto de dia, né? Como eu falei pra vocês Então, ela exige muito mais atenção Da gente agora Ela tá cabendo nas roupas de três meses já Ela... A roupa de três meses é essa daqui No caso, de três a seis Tá servindo bem pra ela No começo ainda Ela usou neoborne por um mês Mais ou menos Que ela nasceu um pouquinho antes do tempo Né, filha? Mas agora ela tá super bem Ela tá ótima A gente tem consulta no pediatra Ela esse mês Agora de outubro Acho que no dia 17 Depois dela fazer quatro meses, né? Dia 16 ela vai fazer quatro meses Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Tá sendo muito prazeroso E eu vou dizer pra vocês Lá no meu Instagram Me segue lá no meu Instagram Eu mudei o nome do meu Instagram Meu Instagram agora é Vanessa Klein Oficial Tá? Eu vou deixar aqui pra vocês Vanessa Klein Oficial Me segue lá no Instagram Porque eu tenho feito stories toda hora Eu tenho contado um pouco da Rebeca por lá Postado várias fotos Mas eu tô fazendo o máximo que eu posso Eu tô me esforçando demais Pra poder estar sempre presente E agradando vocês Eu agradeço todo o carinho, tá? De vocês estarem sempre aqui Curtindo os vídeos e compartilhando Deixando comentários de vocês Muito obrigada por essa participação Por estarem acompanhando Essa minha nova jornada Por aplaudirem o sucesso da minha filha Por estarem sempre Deixando mensagens carinhosas, tá? E eu só tenho a agradecer Agora eu vou contar um segredo Gente Eu já tô louca pra ter outro filho Né? Né? Né, minha filha? Que tal um irmãozinho Amar a irmãzinha? Porque, ó Aqui o milagrezinho Aqui o milagrezinho Vou chegar mais perto Tá? Esse é o nosso terceiro mês Já tô quase fazendo quatro meses, gente Eu já posso até dormir três minutos mais Opa! Opa! Saúde! Três minutos mais tarde Eu já posso Né? Eu já posso Eu quero Acompanhar Tentar fazer pelo menos todos os meses, tá? Esse diáriozinho de A realidade sobre a maternidade Que não é fácil, não Essa daqui é a realidade, ó Da maternidade Eu, pelo menos Não tenho muito tempo De fazer maquiagem e tal Só quando o Rodrigo tá em casa Que eu consigo Quando eu vou sair também Eu faço questão Isso eu faço questão De passar um batom De fazer uma base Um rímel Vocês podem ver nos stories Toda vez que eu tô na rua Eu tô sempre fazendo questão De tá um pouco maquiada Daí eu uso o tempo que ela dorme Pra eu poder me maquiar Mas enquanto eu tô em casa Eu prefiro ficar curtindo ela E fazendo as coisas de casa Então por isso que eu acabo ficando assim Mais relax, tá? É isso, gente Estamos bem Tá tudo super Indo dentro dos conformes Se você gostou do vídeo Não esquece do seu like, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim Muito obrigada pela companhia de sempre E a gente se vê no próximo vídeo Beijo pra vocês Tchau Tchau